Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Quantas vezes você fez planos, traçou metas, teve sonhos que pareciam tão importantes e por mais que você orasse, pedisse, jejuasse, nada do que você queria aconteceu. Por isso que nesta noite eu te convido a dar um basta nessa situação, apresentando os seus planos, suas metas, seus sonhos e os seus objetivos a Deus e pedir o mais importante, que Deus abençoe estes planos, te colocando no caminho certo, para que você vá de encontro com as pessoas certas e dessa forma tudo possa acontecer. Peça para Deus abençoar os seus planos e suas metas, ouvindo esta meditação enquanto dorme. Em apenas uma noite, Deus pode abençoar os seus planos e te guiar na direção que vai fazer com que tudo o que é apenas um pensamento aconteça na vida real. E sabe por que Deus vai fazer isso? Porque você merece. Porque Deus quer que a sua vida prospere. Deus quer que tudo dê certo para você. Você sabe que Deus pode tudo, que Deus tem todas as ferramentas para tornar esse pedido em realidade. Por isso que, acreditando que o impossível Deus já realizou, eu te convido a adormecer nesta noite, colocando em sua mente pensamentos de confiança e de certeza de que Deus vai operar um milagre e fazer os seus planos e metas darem certo. Se você também acredita nessa possibilidade e se você quer mergulhar nesta experiência, feche os olhos agora. Para começar, vamos relaxar o seu corpo e a sua mente. Respire profundamente, prestando atenção ao ar que entra pelo seu nariz e enche os seus pulmões. Solte o ar. E sinta o ar saindo, esvaziando, relaxando o seu corpo. Tudo está bem aqui e agora e tudo vai ficar ainda melhor porque todas as portas se abrirão para você. Mais uma vez, respire profundamente, sentindo a calma invadir o seu coração. É maravilhoso saber que Deus se fará presente em sua vida nesta noite. Agora eu vou contar de 10 até 1 e quando chegar ao número 1, o seu corpo estará completamente relaxado e pronto para dormir profundamente, enquanto Deus abre todas as portas. Vamos lá. 10. Respire e relaxe. 9. Seu corpo fica mais pesado. oito, tudo está bem aqui e agora. 10. Tire e relaxe. Seu corpo aprofunda mais e mais. 12. 4. O sono vai chegando. 3. Você se sente muito bem. 2. O sono chega mais rapidamente. 1. Você relaxa agora e mergulha para uma experiência de contato profundo com Deus. 2. Neste momento, fale com Deus e diga a Ele quais são os seus planos, quais são os seus sonhos, o que é que você tanto gostaria que se tornasse realidade. Peça a benção de Deus neste momento. 2. Neste momento, fale com Deus e diga a Ele quais são os seus sonhos. 3. Nesta noite, Deus vai abençoar todos os seus planos. 4. A luz divina desce no seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. 5. Você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. 5. Tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. 6. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. 6. Nesta noite, Deus vai dizendo sim para cada plano, cada meta que entrou em seu coração. 7. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. 7. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. 8. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. 9. Você dorme feliz. 10. Você adormece em paz. 10. Você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida, abençoando seus planos, suas metas e objetivos. 10. Deus está iluminando seus caminhos. 10. Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. 11. Nesta noite, Deus abençoa. 11. Deus abençoa seus planos de riqueza. 12. Nesta noite, Deus abençoa seus planos de felicidade. 12. Nesta noite, Deus abençoa seus planos de ser feliz. 12. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 13. Deus abençoa seus planos profissionais. 14. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 14. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 15. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 16. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 16. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 17. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. 17. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. Nesta noite, Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda a dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. Dormindo, sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. Você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho em realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. Tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo, começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira. O milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. Você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. Tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite, Deus vai abençoar todos os seus planos. A luz divina desce no seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. Você merece ser feliz. E nesta noite, Deus comprovará isso, abençoando seus objetivos pessoais. Tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer, porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. Nesta noite, Deus vai dizendo sim para cada plano, cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida, abençoando seus planos, suas metas e objetivos. Deus está abençoando seus caminhos. Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. Nesta noite, Deus abençoa seus planos de riqueza. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de felicidade. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de ser feliz. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos profissionais. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de moradia. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de estudos. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de relacionamentos. Nesta noite, Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda a dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. Dormindo, sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. Você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho em realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. Tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. todas as oportunidades se aproximam de você. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando sua vida inteira. o milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. Você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite, Deus vai abençoar todos os seus planos. A luz divina desce no seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. você merece ser feliz. Você merece ser feliz e nesta noite, Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. Tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. Nesta noite, Deus vai dizendo sim para cada plano, cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. Você dorme feliz. Você adormece em paz. Você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida, abençoando seus planos, suas metas e objetivos. Deus está iluminando seus caminhos. Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. Deus abençoa seus planos de riqueza. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de felicidade. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de ser feliz. Nesta noite, Deus abençoa seus planos profissionais. Nesta noite, Deus abençoa seus planos de moradia. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de estudos. Nesta noite, Deus abençoa os seus planos de relacionamentos. Nesta noite, Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda a dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. Dormindo, sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. Você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho em realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. Tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. todas as oportunidades se aproximam de você. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando toda a sua vida inteira. O milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. Você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite, Deus vai abençoar todos os seus planos. a luz divina desce em seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. Você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. Nesta noite, Deus vai dizendo sim para cada plano, cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida, abençoando seus planos, suas metas e objetivos. Deus está iluminando seus caminhos, Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de felicidade. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de ser feliz. nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais. Nesta noite Deus abençoa seus planos de moradia. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de estudo. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de relacionamentos. Nesta noite Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda a dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. Dormindo, sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho em realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. Todas as oportunidades se aproximam de você. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira. o milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. Tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite Deus vai abençoar todos os seus planos. A luz divina desce em seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. desce merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. Nesta noite Deus vai dizendo sim para cada plano e cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida, abençoando seus planos, suas metas e objetivos. Deus está iluminando seus caminhos, Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. Nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de felicidade. Nesta noite Deus abençoa os seus planos de ser feliz. Nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais. Nesta noite Deus abençoa seus planos de moradia. Nesta noite Deus abençoa seus planos de estudos. Nesta noite Deus abençoa seus planos de relacionamentos. Nesta noite Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. dormindo, sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. todas as oportunidades se aproximam de você. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira. O milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. Tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite, Deus vai abençoar todos os seus planos. A luz divina desce no seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem, se tornem realidade. Você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. Tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas da sua vida nesta noite. Nesta noite, Deus vai dizendo sim para cada plano, cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor, abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. Você dorme feliz, você adormece em paz, você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida. abençoando seus planos, suas metas e objetivos. Deus está iluminando seus caminhos, Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite. Nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza. felicidade. Nesta noite Deus abençoa seus planos de felicidade. Nesta noite Deus abençoa seus planos de ser feliz. Nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais. abençoa seus planos de moradia. Nesta noite Deus abençoa seus planos de estudo. Nesta noite Deus abençoa seus planos de relacionamento. Nesta noite Deus toca na sua vida e remove todo o bloqueio. Deus limpa toda dificuldade. Deus purifica seus pensamentos. Deus vai abençoando cada meta traçada por você. Dormindo sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizem. Você sabe que Deus pode operar milagres. Você sabe que Deus pode tornar cada sonho realidade em apenas uma noite. Deus apresenta um sinal para você. Deus confirma seu merecimento de ser feliz. Tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite. Seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação. Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite. Deus vai abrindo as portas para que seus planos, metas, objetivos e aspirações aconteçam. Deus vai limpando a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dormindo, Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença. Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que os seus planos vão dar certo. Deus abre todas as portas da sua vida. Deus prepara a sua vitória nesta noite. Todas as oportunidades se aproximam de você. Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar até você. Você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira. O milagre vai tornar os seus sonhos em realidade. Você merece ter uma vida cheia de riqueza, prosperidade, saúde, amor, emprego e bem-estar. Você merece ser feliz. Você merece realizar os seus sonhos. Você dorme acreditando que merece ser feliz. Você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos. Tudo vai dar certo em sua vida. Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme. Nesta noite Deus vai abençoar todos os seus planos. A luz divina desce em seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretirem e se tornem realidade. Você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais. Tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento. Deus vai abrindo as portas para a sua vida nesta noite nesta noite Deus vai dizendo sim para cada plano cada meta que entrou em seu coração. Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui. Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais. Deus age neste momento em seu favor abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo. Você dorme feliz você adormece em paz você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida abençoando seus planos suas metas e objetivos Deus está abençoando seus caminhos Deus está abrindo os caminhos para boa sorte nesta noite nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza nesta noite Deus abençoa seus planos de felicidade nesta noite Deus abençoa seus planos de ser feliz nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais nesta noite Deus abençoa seus planos de moradia nesta noite Deus abençoa seus planos de estudo nesta noite Deus abençoa seus planos de relacionamento nesta noite Deus toque na sua vida e remove todo o bloqueio Deus limpa toda dificuldade Deus purifica seus pensamentos Deus vai abençoando cada meta traçada por você dormindo sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que os seus sonhos se realizam você sabe que Deus pode operar milagres você sabe que Deus pode tornar cada sonho realidade apenas uma noite Deus apresenta um sinal para você Deus confirma seu merecimento de ser feliz tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite seus pedidos mais mais urgentes entram na rota de manifestação Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite Deus Deus vai abrindo as portas para que seus planos metas objetivos e aspirações aconteçam Deus vai limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos dormindo Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que seus planos vão dar certo Deus abre todas as portas da sua vida Deus prepara a sua vitória nesta noite todas as oportunidades que se aproximam de você Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar a de você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira o milagre vai tornar os seus sonhos realidade você merece ter uma vida cheia de beleza e prosperidade e saúde e emprego e bem-estar você merece ser feliz você merece realizar os seus sonhos você dorme acreditando que merece ser feliz você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos tudo vai dar certo em sua vida Deus Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme esta noite Deus vai abençoar todos os seus planos sonhos a luz divina desce em seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretirem se torne realidade você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento Deus vai abrindo as portas para sua vida nesta noite nesta noite Deus vai dizendo sim para cada plano cada meta que entrou em seu coração Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais Deus age neste momento em seu favor abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo certo você você dorme feliz você adormece em paz você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida abençoando seus planos suas metas e objetivos Deus Deus está abrindo seus caminhos Deus está abrindo os caminhos para boa sorte nesta noite nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza nesta noite Deus abençoa seus planos de felicidade nesta noite Deus abençoa seus planos de ser feliz nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais nesta noite Deus abençoa seus planos de moradia nesta noite Deus abençoa seus planos de estudo nesta noite Deus abençoa seus planos de relacionamento nesta noite Deus toca na sua vida e remove todo bloqueio Deus limpa toda dificuldade Deus purifica seus pensamentos Deus vai abençoando cada meta traçada por você dormindo sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que o seu sonho se realize você você sabe que Deus pode operar milhares você sabe que Deus pode tornar cada sonho realidade apenas uma noite Deus apresenta um sinal para você Deus confirma seu merecimento de ser feliz tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite Seus pedidos mais urgentes entram na roda de manifestação Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite Deus vai abrir as portas para que seus planos metas objetivos e aspirações aconteçam Deus vai limpando a sua noite de todos os pensamentos negativos dormindo Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza que os seus planos vão dar certo Deus abre todas as portas da sua vida Deus prepara a sua vitória nesta noite todas todas as oportunidades se aproximam de você Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar a de você você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira o milagre vai tornar os seus sonhos em realidade você merece ter uma vida cheia de vida prosperidade saúde muito emprego e bem-estar você merece ser feliz você merece realizar os seus sonhos você dorme acreditando que merece ser feliz você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos tudo vai dar certo em sua vida Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme nesta noite Deus vai abençoar todos os seus planos a luz divina desce em seu quarto e traz as bênçãos de Deus para que todos os seus sonhos se concretizem se tornem realidade você merece ser feliz e nesta noite Deus comprovará isso abençoando seus objetivos pessoais tudo aquilo que está em seu coração vai acontecer porque é do seu merecimento Deus vai abrindo as portas para sua vida nesta noite nesta noite Deus vai dizendo sim para cada plano cada meta que entrou em seu coração Deus diz sim agora para todos os desejos que você possui Deus percebe o quanto você precisa alcançar as suas metas pessoais Deus age neste momento em seu favor abrindo seus caminhos para que seus planos aconteçam no momento certo você dorme feliz você adormece em paz você sabe em seu coração que o poder de Deus está abençoando a sua vida abençoando seus planos suas metas e objetivos Deus está abrindo seus caminhos Deus está abrindo os caminhos da boa sorte nesta noite nesta noite Deus abençoa seus planos de riqueza nesta noite Deus abençoa seus planos de felicidade nesta noite Deus abençoa seus planos de ser feliz nesta noite Deus abençoa seus planos profissionais nesta noite Deus abençoa seus planos de moradia nesta noite Deus abençoa seus planos de estudo nesta noite Deus abençoa seus planos de relacionamento nesta noite Deus toque na sua vida e remove todo o bloqueio Deus limpa toda a dificuldade Deus purifica seus pensamentos Deus vai abençoando cada meta traçada por você dormindo sua mente acredita de verdade que Deus está abrindo todas as portas para que o seu sonho se real linda você sabe que Deus pode operar milagres você sabe que Deus pode tornar cada sonho realidade apenas uma noite Deus apresenta um sinal para você Deus confirma seu merecimento de ser feliz tudo aquilo que você vinha desejando há muito tempo começa a se movimentar nesta noite seus pedidos mais urgentes entram na rota de manifestação Deus desbloqueia os seus sonhos nesta noite Deus vai abrindo as portas para que seus planos metas objetivos e aspirações aconteçam Deus vai lembrar a sua mente de todos os pensamentos negativos dormindo Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza que os seus planos vão dar certo Deus abre todas as portas da sua vida Deus prepara a sua vitória nesta noite todas as oportunidades que se aproximam de você Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar a de você você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira o milagre vai tornar os seus sonhos em realidade você merece ter uma vida cheia de vida prosperidade saúde amor emprego e bem estar você merece ser feliz você merece realizar os seus sonhos você dorme acreditando que merece ser feliz você dorme acreditando que merece realizar os seus sonhos tudo vai dar certo em sua vida Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme dormindo Deus leva embora todos os seus pensamentos de descrença Deus substitui nesta noite todos os pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza de que seus planos vão dar certo Deus abre todas as portas da sua vida Deus prepara sua vitória nesta noite todas 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 oportunidades se aproximam de você Deus prepara as melhores formas da sua bênção chegar a de você você apenas dorme e acredita que Deus está iluminando a sua vida inteira o milagre vai tornar os seus sonhos novidade você merece ter uma vida cheia de vida prosperidade saúde amor emprego e bem estar você merece ser feliz você merece realizar os seus sonhos se dorme acreditando que merece ser feliz tudo vai dar certo em sua vida Deus abençoa seus planos pessoais enquanto você dorme a hora de Amém.